Oi pessoal, hoje a gente vai gravar vídeo mostrando minhas miniaturas! Exatamente, hoje a Jane vai gravar um vídeo que vocês pediram muito no Instagram. Muito. Vocês pediram um vídeo pra mostrar as miniaturas da Jane, Fê. Vamos mostrar pra ele, Jane? Ah, é só algumas, né? Se o pessoal deixar bastante like, você vai mostrar... A gente vai fazer a parte 2. Com o restante dos brinquedos e miniaturas da Jane, pode ser? Uhum, e a gente tem muito brinquedo legal. Muito brinquedo legal. Primeiro eu vou começar mostrando o brinquedo mais novo da Jane. O que é isso, Jane? Uma coelhinha mamãe e um coelhinho piratinho. Ó, que fofo. Pra vocês verem. O tamanho da minha mão. Gente, muito fofinho. Gente, vocês acreditam que na hora de pedir, a gente pediu a mãe, né? Aí a mãe a gente pediu dessa cor aqui, a Jane queria a mãe marronzinha. O filhote não tinha como escolher a cor e olha só. E era separado, né mãe? A gente pediu separado em lojas separadas. E veio, gente, olha pra vocês verem. Veio o coelhinho da cor certinha, o filhote dela na sorte. Muito sortuda. Muito sortuda. Vou mostrar o restante, Jane? Vamos. Gente, vamos começar do fim. Vou mostrar primeiro os bebês. Gente, ela tá cheia de slime. Não ligue pra isso. Tá com a luz de slime? É. Ela é o quê? Antiga? É um tigre, parece. Eu acho que ela tem uma onça, né? Vai sumir uma onça dela. Você agora não tá querendo focar o bichinho, não? Ele é muito pequenininho. Ó, assim, foca. Agora tá focando, né? Tá. Qual outro, gente? Ó, depois desse. Tem esse daqui, ó. Passarinho. Ó, que fofo. É um passarinho. Aham. Tem mais algum? Tem. É um... como que chama esse bicho? Inoceronte. É. E todos esses tem uns bichinhos, só que tá suído. Ah, eles tem uns animazinhos deles? Tem. Sério? Eles são todos amigos. Eu não lembro disso, não. Ó, tem um repetido, tá, gente? É repetido. Esse é o quê? Foca. Foca. Não, eu acho que esse é um leomarinho. Aqui, ó. É um leomarinho. Toma. Ah, esse também, ó. Mesma coisa, ó. Não muda nada. São gêmeos. Você tirou dois repetidos, não foi? É, aí, se, tipo, um tirar repetido, que eu não tenho... Pra se trocarem, né? É. Com alguém. E aí, o que mais, gente? Sem mostrar pro pessoal. Esses bichinhos. Eles brilham. Cadê onde que liga? Tô também. Esquecendo onde que liga. Ih, eu acho que... É porque tá claro aqui, filha, lembra? É no escuro. Não, é porque não tá funcionando. Mesmo no escuro? Aí. Gente, ele tem um sensor aqui em cima. Aí, quando tá claro, ele não acende. Quando tá escuro, ele acende. Aí, tem esse naranja. Peraí. Vem o naranjinha. Que não tá acendendo. Também não tá acendendo. Todos tem que trocar a bateria, né, gente? Aí, tem essa aqui. Olha, olha, olha. É, ela acendeu, ó. Ó, peraí. Viu? Aí, ó. Põe mais escuro. Aqui, ó. Tampa a luz dela. Aí, gente, viu, ó? Com luz, sem luz. Viu? Todos fazem isso, né, gente? É muito legal, gente. Aí, deixa eu ver se é assim, se fosse assim, peraí. Aí, isso tá sem bateria mesmo. O que mais vai mostrar agora, filha? O Shopkins. O Shopkins? Deixa eu ver. Esse daqui é um milkshake, né? Mickey. Milkshake? Esse é um cupcake, filha. Esse é um cupcake, esse é um bolinho. É uma vela aqui, né? Uhum. O que mais você tem do Shopkins? Opa. Pode me dar dois de uma vez, se você quiser. Tá. Olha aí. Ó, peguei um skate. Um skate. O que mais? Lembra do meu vídeo antigo? Ah, o primeiro vídeo do canal? É. A camerazinha. Que ela falou que era bonitinha. É verdade, filha. Do primeiro vídeo, hein? Primeiro, primeiro vídeo do canal. Corre lá, gente. Se vocês verem esse vídeo, é muito legal. Primeiro vídeo do canal. Ela tava brincando no parquinho de areia e ela desenterrou. Ela achou esse Shopkins. Foi, filha? Sim. Ó, aí tem um tênis. Tem um sapatinho. Gente, agora com a luz melhor. Olha pra vocês verem, tá vendo? Esses aqui são os que a gente tinha mostrado. E que mais, gente? Que você tinha mostrado já? Ah, os três aqui, né? Os três amiguinhos. Que tá precisando de uma bateria. E tava na parte do Shopkins. A gente já tinha mostrado o cupcake. O skate. O skate e a camerazinha do primeiro vídeo dela. Que eu falei pra vocês orar. E a bolsinha. E a bolsinha, gente. Ai, a bolsinha é muito fofa. Ah, que mais, filha? E isso daqui é o quê, gente? Parece uma laranja, né, filha? Mas não é laranja, não. Ah, não tá cortada. Tem um óculos, você viu? É. Ah, eu não sei. É... Então a gente já mostrou tudo aqui, né? O Shopkins já. São os Shops que ela... Alguns dos que ela tem, né? Se deixar a like, vai conhecer os outros. Que mais, gente? Você vai mostrar pessoal? Quero mostrar... Olhos. Os acessórios? Gente, ela quer mostrar primeiro as bonecas ou os acessórios? É... Eu vou mostrar primeiro as polis. As polis? Então vamos lá. Ó, primeiro com essa. Ó, ela tá com essa sainha aqui, rosinha. Você tá lindo aqui, né? Uhum. Essa blusinha aqui, ó. Pretinha. Uhum. E ela tem cabelo pretinho. Tem batonzinho aqui. Uhum. Qual mais você tem? Mostra, pessoal. Mostra pra eles. Essa como que ela é. Ó, tem essa blusinha aqui. A roupinha dela desenha de uma casinha no dia de sol, tá vendo? O olho azulzinho e ela é loirinha, tá vendo? Qual mais você tem, amor? Azulzão, né? Azulzão. Qual mais você tem? Essa daqui. Também tem um olho azul. Azulzinho. E o cabelo é castanho. Ela tem um roupãozinho, né? Um roupão. Azul, né? É. Tem essa laranja. Ó, essa laranja. Eu tenho, ó. Ela tá com a roupinha laranja. É igual essa daqui, ó. Eu sou gêmea, é isso que eu ia falar. Tá lá, gente. Só que cada um tem com um vestidinho. Pra ser iguaizinhos, né, filha? Agora aquela da Lick não é pra mostrar. Uhum. E agora ela mostrou esses quatro. E agora? Gente, minha mãe tava brincando comigo. Olha que que ela... Nossa. É verdade, gente. E vai ter que tirar outra manga também pra ficar igual. Eu ranquei a manga da boneca, gente. Essa é a lourinha do cabelo curto, né, Jane? Tem um olhinho azul também, não é? Era pra dar esse óculos nela, mas não é dela, ó. Ah, esse óculos a gente tá tentando descobrir de quem que é. Eu acho que é dela, só que não... Pode ser de outras miniaturas que você tem, Que a gente vai mostrar no próximo vídeo, né? A gente procura. Ó, aí eu tenho essa daqui, Que tá com a roupa branquinha de Réveillon. É, vocês adoram brincar com ela também, né? É. Ó. E o cadeirinho? Mostra a diferença. Ah, gente, ela falou o olho dela, né? Mostrou. O olho dela é azul, a gente falou. Agora, é só. Só esse aqui. É a poli também, só com penteado aqui, ó. Diferente. Né, filha? É. E essa é a principal, ela. Eu acho. Que ela tem... Ah, é verdade. Eu acho que a principal é a próxima que você vai mostrar. Não a principal, todas são as polis. É. Só que elas estão com penteado diferente. Mas eu acho, eu acho, que a do desenho, que tem um penteado da do desenho, é a próxima que você vai mostrar. Hum. Ai, ela tem essa blusinha aqui. É, só tem outra roupinha. A gente vai mostrar os acessórios, né, gente? É. Ah, gente, essa aqui que é a do desenho, gente. É com esse penteado, eu acho, a do desenho. Tem quase certeza. Põe aí, produção. Na tela. Aí, ó. Viu? Essa que eu acho que é o que tem o penteado do desenho. Ela tem um roupão roxinho. Um chinelinho aqui, roxinho também. Bem escurinho. Ela tem um olho azulzão. E a loirinha, né? Não, não, mas a azulzão, que é essa daqui, ó. Ah, é verdade. Ela tem um olho um pouco diferente. Gente, eu vou mostrar aqui, ó. Que ela tá doida pra mostrar. Qual que é, ZN? Essas são as favoritas dela. Por que vocês acham que essa é a favorita? Parece com quem? Eu. É, ela brinca que é ela. Ah, cabelo cacheado. Ah, é. Isso que ela mais gosta, gente. Cabelo cacheado. Nós estamos tentando agora achar uma barba de cabelo cacheado, né, gente? É, que eu não tenho nenhuma, né? Aí tem essa blusinha e não tem manga, tá, gente? Aí, você filmou? Não foi minha mãe que eu não... Ou não. Ela tava assim mesmo. Ela veio assim mesmo. É, tem essa botinha. Não é dela, né, mãe? Não, é dos acessórios. É... É, pode ser da mãe dela, né? Pode. E, olha aqui. Aí, vou mostrar um putinho. Ó. Ué, gente, ela trocou de bota rápido assim? Não, essa daqui é a outra, ó. Tcharam! Segredinho! Isso que a gente tava doida pra mostrar pra vocês. Olha pra vocês verem, gente. Ela tem as gêmeas. Ela comprou duas iguais pra fazer gêmeas. Não, já veio duas iguais. Veio não. A gente comprou de as diferentes. Ah... Aí, ó, gente. Viu? É a mesma. Só que ela gosta de brincar que são gêmeas. Né, gente? Tem essa bota pretinha, tem essa blusa. Aí, ela tá com micro. Verdade, ela é cantora. Ó. Depois você mostra os acessórios. E falta mais um, Jane. Quem que é? O principal. Quem que é? O que que é isso? É um menino. Gente, a Jane tem um menino da Polly. E é da Polly mesmo, viu, gente? É da marca da Polly. Ele chama Nicolas. Nicolas. O nome dele é Nicolas. É o nome que a marca Polly deu pra ele, não foi? Bota a menina. Bota você perto dele. Olha lá, gente. Tá vendo? É da Polly mesmo, ó. É os mesmos traços do boneco. Legal, né, Jane? Ele é mais alto que ela. Ele é um pouco maior. Olha o tamanho do pé dele. Nossa, é mesmo. Pé gordinho. Lusa verde e uma calça cinza. E o sapato dele é amarelo, né, Jane? É. Aí ele tem olho castanho. Hum. É igual o Anna. Ele parece igual o Anna, né? Pode ser... Eles são amigos. Tem olho castanho e tem a pele morena. E o cabelo escuro. E eles são amigos. Então, essas aqui são todas as Polly, gente. Gente, essa é a coleção que ela tem, tá? Exatamente essa, ó. Olha aí que legal. Ela tem todas essas. E agora, Jane? Qual que é o próximo miniatura? Vou abaixar pra vocês verem. Tem esse carrinho aqui que carrega as coisas. Né? Uhum. Esse é o de carregar. Ó. E é muito legal. Olha o que que ele faz. Mas ele é de... De... Aí, ó. O que mais você tem, Jane? Esse daqui que carrega... Carregareia. É. Esse é o Vindashio, que ela mostrou. Isso carregareia. Qual mais que você tem? Ah, macho, gente. Do macho Lúcio. Que legal, Jane. Opa, é muito pequenininho. Ela é o quê? Muito pequenininha. Dá pra pôr aqui, ó. Ah, é a peruquinha, né? É. Também. Ó, que bonitinha. Muito legal, Jane. Qual mais você tem dos caminhões? Esse daqui é de carregar o quê? Cimento. Cimento. Esse é de carregar cimento. Qual mais que você tem? Tem esse daqui de... Forar a parede, né? Ai, mesmo. Que legal. Será que é a parede ou a terra, Jane? Parede, né? Parede? Que legal. Tem mais algum? Esse daqui é de... Pegar a terra assim, ó. Ah, Jane. E a carinha dele? São os mais fofinhos, né? Ó. Deixa eu ver. Ó essa carinha dele. Ai, gente. Ô, Jane, ele tem a mesma carinha desse aqui, você viu? É, eu vi. Eles são gêmeos, só que cada um tem uma... Leva uma coisa. Faz uma coisa diferente. O que mais que tem? Esse também é igual. São os laranjinhos também que tem a mesma carinha. E esse daqui também. E os amarelinhos. Só que você não mostrou os amarelinhos ainda. O que que eles fazem? Ó. Ah, gente. Não, mentira. Mostrou. Mostrou sim. Você mostrou que ele fura a parede. Esse aqui não. Esse leva... Vamos ver se você lembra. Como é que falou. Sabe como é que chama? Hum. Caminhão pipa. Ah, é, gente. A gente não mostrou os acessórios da Poli, não. Mostrou a Poli, não mostrou os acessórios. É. Mostra aí, pessoal. Essa bolsinha que não é da Poli. A bolsinha. O que mais? Dá pra guardar uma coisa aqui. Tipo, uma coisa aqui. Tipo, deixa eu ver. Dá pra guardar uns sapatos. Dá. É da mesma cor. É, é da mesma cor. É, precisa achar o outro par, tá, gente? E o que mais que você tem? Posso mostrar? Pode. Tem esses óculos. Uhum. Aí tem esse sapatinho escurinho. Que parece com esse, ó. É o mesmo. É o mesmo sapatinho. Tem a botinha pretinha. Tem o tênis rosa. O que mais, gente? O chinelinho. Que eu acho que é... Não, isso é pantufa. É pantufa? Ah. Ah, não sei, né? As bolsas. Microfone, vocês já tinham visto? Ó, gente. Eu acho que é conjunto, né? Ai, fica bonito. Fazer o conjuntinho. Tem roupinha, Jenny? Tem. Ó, gente. Tem essa bolsinha de frutinha. Você viu, Jenny? De frutinha. Tem esses microfones. Ah, esse microfone é da Gêmeas, ó. Elas são cantoras. É. Dessa também, ó. É, a outra também tem. Aí tem a sainha. Tem vestidinho. A gente tem mais acessórios. A gente vai procurar. Tem conjuntinho. Tá vendo? Ah! Ah, esse tênis também dá pra cá. Dá. E os guarda-chuva, Jenny? Eu acho que nem todo mundo viu, né? Ah! Olha lá, gente. Olha. Olha aqui. Que fofo. Ela tem três guarda-chuvas diferentes, não é, Jenny? Aí dá pra caber aqui, ó. Assim, ó. Vai colocar? Pessoal vê? Bem difícil. Mas, ó. Tá certinho. Só a mãozinha dela entrar ali, ó. Ah, que fofo. Tem mais, viu, gente? Peças da Polly. Ah, é. Deixa eu mostrar os guarda-chuvas um perto do outro, ó. Acho que nem que tem montar, não. Olha aqui, ó. Ah, esse é o seu preferido, não é? É. Imagina o guarda-chuva de panda da Polly. A Jenny tem. Esse é o quê, Jenny? Guarda-chuva de Joaninha. Joaninha. Esse é fofo também. Ah. E aí, gente. Vamos mostrar o resto da miniatura? Que é muito miniatura, gente. Olha aqui. Qual que é o último que você vai mostrar pra eles hoje, né? Se eles deixarem bastante like, você vai mostrar mais. Eu vou mostrar. Hum. O kit de limpeza da Jenny. Isso é um ninho de passarinho. Vem, gente. Legal. E o quê que é isso aqui? Isso daqui é de limpeza, que põe isso aqui dentro. Uhum. Aí tem uma lixeirinha aqui. Pode pôr água de verdade. Que fofo. Ó, aí tem essa vassoura que põe aqui. Ah, não. Põe não. Aí tem essa vassoura pra vir pra casa, ó. Tem esse amarinho aqui, ó. Ai, que fofinho. De quem que é essa coleção de miniatura? Dá. Mostra. Tem alguma bonequinha que é da coleção dela? Deixa eu ver. Ai, essa aí é o que você ganhou no seu aniversário. É. Gente, tem o vídeo dela abrir na caixa que veio essa bonequinha. Nossa, busca aí no canal a Jenny abrindo os presentes de aniversário dela de 7 anos. Não foi, Jenny? Foi ano passado porque não tinha pandemia. A produção vai colocar a capa aí também. Coloca aí, produção. Ó, gente. Aí tem um pente aqui, ó. Ó, que bonitinho. Tá vendo? Uhum. Tem um pente. Olha. Ah, que bonitinho, gente. Parece um computador. Parece computador. É. Um tablet. Ah, gente. Então tem esse coelhinho aqui. Uhum. Tem essa bolsinha. Deixa eu ver. Bolsinha. O que mais? Tem esse rádio. Um som. É... A penteadeira. Penteadeira. Tipo, tipo, essas coisas... Ah, eu não mostrei o perfuminho. Ó, o perfuminho. Fica titico. Uhum. Eu vou deixar cair. Ó, tem essa bolsinha. Ah, é. Essa rosinha. Esse daqui, que é um sofázinho cara pra bolsinha. Ai, meu Deus. Que fofo. E a bonequinha? Você não mostrou. A bonequinha que é dona disso tudo. E ela... Ah, ela vem com o coelhinho dela. Ah, que fofo, Jenny. Ó, gente. Ah, ia ser muito fofinha também. Uhum. Olha, ela e o coelhinho dela. Ó, aí tem essa pilha. Por último. É dela também? Não. Não? Não, nem. Não é não. Acho que essa não. E aí, Jenny? Agora por último. Ah. Último. Preparados? Uhum. Tá. Olha o que ela fez, gente. Ela arrumou aqui pra mostrar pra vocês no final. O quartinho do coelhinho dela. Vai lá, mostra pro pessoal. Ó, tem essas florzinhas aqui. Uhum. Tem outra. Sim. Tem um ursinho aqui. Uhum. Que serve igual um fantoche assim, ó. Ah, que fofo. O que mais que tem, filha? Uma bolinha. Ah, tá. Bolinha pro coelhinho. É pra ali bem casinha. Uhum. Ó. Aí tem essa bolsinha aqui. Uhum. Tem. Um coelhinho de brinquedo. Tem uma maquiagem pra ela maquiar. Aham. A caixinha de som. É. O perfuminho. O perfuminho, o bercinho ali que eu tô vendo. E o peitinho que é pra perfeitar. E tem mais alguma coisa pra ela? O que que é? Pra saber que é menina, né, gente? É da bebê de bordo pequenininha, mas... Pode mostrar? Pode. Ó, que fofinha. De lacinho. Ah, gente. Põe ela perto da mamãe pra gente finalizar o vídeo. Ó. Que bonitinho. Fofo demais esse quarto, Jane. Você gostou de gravar esse vídeo, meu amor? Amei, amei! Ó, gente. Então vamos deixar bastante like pra ela mostrar a parte 2 das miniaturas dela. Olha o tanto de miniatura, gente. Olha a cama como que tá. E eu acho que tem gente que vai brincar agora com isso tudo, não vai? Tchau. 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 Tchau.